Vai, vai, vai! Não dá folga, não dá folga. Tá com medo, ó lá. Olha o mesmo, Marquinhos. Ai, meu Deus! Se perdeu, eu te amo. Ah, que peixe! É do meu tamanho, né? Ah, é do meu tamanho o peixe, pô. Fica quietinho aí. Ai, que lindo! Quieto, quieto, quieto! Cala a boca, Marcos! Que escândalo! Tá, é a gente... Agora tá com medo o peixe, ó lá. Pichinho, morde? Será que ele morde, João? Ele morde, velho.